E aí pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês o novo canto da dona Mari do seu barbudo Onde a gente vai morar, que graças a Deus, Deus veio abrindo as portas e a gente precisou mudar daquela casinha Então eu vou mostrar pra vocês o nosso novo lá, a nossa nova casa Então vem com a gente e eu vou mostrar os detalhes dessa casa pra vocês, pessoal Aqui, chegando aqui, vocês vão ver essa linda janela, gente, olha só E ela é a prova de som, porque quando a gente fecha, não tem muita zoada Mas aqui, ó, quando a gente abre, a gente já escuta o som dos passarinhos, o som das árvores E olha o tamanho, gente, dessa sala Era tudo que tu queria, né Mari? Era tudo que eu precisava, mas pra gente, além do nosso trabalho, né? Que a gente faz as gravações e precisava de um espaço E como vocês vêm acompanhando a gente há dois anos, que a gente tá naquela casa Vocês viram que lá era pequeno espaço, então eu precisava de um local maior E Deus abriu as portas e a gente conseguiu essa nova casinha aqui pra gente Essa casa aqui foi alugada, né Mari? É alugada, é alugada também, só que aí é que a gente vem falando A gente já vinha há muito tempo tentando uma casa maior, mais ampla pra gente morar Olha a cozinha, olha a cozinha, tem o balcão, pessoal, olha como é bonito E aqui é a coisa mais, eu achei linda isso aqui Tem alguns detalhes, né Mariana? Falta alguns detalhes Isso, gente, falta alguns detalhes, mas tá aqui embaixo, ó, que já vai ser colocado A proprietária daqui já, já conversei com ela Vai ter altas receitas aqui, né Mariana? E muito... Ai, eu tô feliz demais, pessoal Olha, isso aqui, quando eu vi, eu falei, eu dava pra mim fazer um desse Eu vou fazer Olha, aqui tem alugado o fogão A botija já vai ficar aqui, aquele meu outro coisa Eu não vou jogar fora, eu vou reaproveitar ele pra alguma outra coisa Fazer uma... Olha, gente, aqui, ó Esses pedacinhos aqui também Algumas partes que precisam ser ajeitadas Vai ser ajeitadas, vai ser consertadas A gente já conversou tudo com a proprietária E... Tem vários, né Mariana? Tem vários, vários, vários mesmo Aí tipo... Vários, vários local pra... Opa Olha, gente, lá fora vocês vão amar a vista que tem lá fora Mas eu vou mostrar primeiro aqui dentro Tem a janela aqui que também tem uma e varia Mas a gente vai... Conforme os dias se passando, a gente vai ajeitando, ó Mas ela abre aqui É bom que eu vou fazer comida olhando pro... Pra paisagem ali da natureza Então vem aqui comigo que eu vou mostrar pra vocês outra parte aqui da casa Bem aqui Fica a lavanderia Onde eu vou colocar a minha máquina de lavar Lá, lá na outra casa a lavanderia fica na cozinha Fica na cozinha Porque não tinha espaço pra mim colocar a minha máquina lá fora E aonde era a cozinha o meu fogão ficar no corredor Vocês sabem, vocês acompanham a gente há muito tempo E Mariana, a cozinha, a lavanderia tá prestando uma pintura Porque era só uma demanda Só uma demanda Isso Mas a gente, conforme a gente vinha, a gente já vai organizando Ajeitadinho Com certeza Até aqui fora mesmo, que eu também tava pensando em fazer uma pintura E... Mas conforme os dias se passando, a gente vai pensando melhor nessa ideia Vai descendo... Isso Vem aqui Vem aqui Aqui tem um banheiro É, o banheiro, deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu entrar aqui Eu tô descansando Falta algumas lajosas ali, né Mariana? Isso Só que já tem as lajosas Ela vai trazer aqui pra mim pra mandar colocar O chuveiro também Lá em cima a gente vai emassar Eu nem preciso contratar o profissional Porque eu também trabalho Ele trabalha com área de pintura Ele é pintor Então ele vai fazer esse serviço todo É, esse gato de pintura A gente sabe que não vai ter que é o Barbuda que vai fazer Aí aqui também falta o chuveiro Só que a gente também vai colocar A gente vai trazer o nosso que tá lá Então esse é o banheiro que fica aqui Aqui é o quarto onde a minha filha vai dormir Que é... Precisa de uma pintura, gente Aí, olha Deram só a primeira demão, né Mariana? Deram só a primeira demão E sem contar que... Olha, é maior Vocês podem até perceber que é maior Muito arejado Aqui o quarto que ela vai dormir Então a minha filha já vai ter o quartinho dela Lá ela tinha também Mas era bem pequeno assim pra esse aqui E é isso Bora que até agora tem Um quarto da Mari do seu Barbuda Pode vir, pessoal Pode vir E esse aqui é o nosso quarto, gente Olha o tamanho desse quarto Grande, né Mariana? Grande, grande, grande E a central já ficou Porque já tava instalada A gente já negociou Já tava instalada E olha o tamanho, gente E olha o que legal Tem um closet Olha a Mari Dona Mari tá chique Pode vir e mostrar aqui, Barbuda Tem um closet aqui, gente Olha, tem os compartimentos Olha Vai ter muitos vídeos aqui também Eu mostrando pra vocês Eu arrumando minhas coisas Tudo E olha como é bonito, gente Eu gostei muito dessa casa E conforme vim Eu tô querendo trocar a cor Desse areia Eu tô querendo trocar Por o branco gelo Isso, porque ele vai Ele vai abrir mais Porque o branco gelo O branco gelo Ele abre o ambiente Abre bem o ambiente mesmo O branco gelo E olha Eu vou fazer um giro aqui 360 Vou tentar mostrar pra vocês Porque tá o areia O areia Ele fecha um pouco o ambiente Assim como nós temos os tons Mais escurinho aqui Ou um degradêzinho Da lajota Se a gente jogar O branco gelo Ele vai dar uma abertura Bem legal no ambiente E aquele tom luxuoso Né, Mariana? Que o branco gelo Ele combina com o Os lustres É lustre, né, Mariana? É O vermelho E o vidro Entendeu? E ele vai dar Aquele acabamento perfeito Eu achei muito bonito Esse vídeo Vou botar minha costilha Porque eu tô querendo jogar O branco gelo aqui nele Todinho E aqui eu quero jogar O melancia Só nesse detalhe Só nesse detalhe O melancia Pra ele dar o toque Bem, bem, bem Vem que ainda faltou o banheiro Ainda faltou mostrar o banheiro Deixa eu mostrar pra vocês O banheiro É que nem a minha madrasta Falou que ela veio hoje E que ela falou O banheiro é um quarto Olha aí, ó Olha o tamanho desse banheiro Na outra casa Eu nem mostravam o meu banheiro Pra vocês Porque era pequeno Ela não tinha muito o que mostrar E a lajota Era muito encardida Isso Que a gente perdiu tudo Pra limpar e não conseguiu Mas aqui, ó Ela deixou até esse balde aqui pra mim E é alto Tudo é alto Tudo é alto Tudo é alto aqui Então, gente Era isso Eu tô feliz Quis mostrar pra vocês Aqui onde a gente vai morar A partir de hoje E a gente vai trazer Nossas coisas ainda hoje Pra cá E é isso Daqui pra frente Se Deus quiser Deus abençoar Vai ser só Só bênçãos na nossa vida Na nossa vida E na de vocês Que é sempre acompanha Eu amei Amar naquela casa Morar naquela casa Amar também Amei muito lá Naquela casa Só que Assim que É porque lá Foi a minha madrinha Que ajeitou tudo pra lá E a minha madrinha Foi morar com Deus Aí depois que a minha madrinha Foi morar com Deus Aquilo lá Eu me sinto muito abalado ali Aí a gente preferiu optar E a Mariana achou Essa amiga dela Que Que resolveu Alugar a casa pra ela Porque Ela falou Vocês são umas pessoas de confiança Uma pessoa de cuidadosas Zelosas Ela queria deixar uma pessoa Que zelasse pela casa dela Então vamos aqui Aqui atrás Vem aqui pra fora, gente Aqui tá com um pouquinho de água Aqui vai ser a minha parte A parte que eu mais gosto Aí essa parte aqui É o barbudo Que já vai contar pra vocês Mais detalhes Aqui é onde o carro fica Aqui é onde o carro fica E aqui é onde eu vou Fazer as minhas Vassouras Minhas vassouras Meus espanadores de teto Ela tem algumas coisas aqui Que ela vai Tá ligada a luz, família Porque a gente ligou agora E é pouco A gente não tá desperdiçando energia E tem a natureza aqui, ó Gente O rio Jari Passa bem aqui do lado Bem embaixo Eu vou tentar mostrar O rio Jari Passa bem aqui do lado Ó É a natureza Ó Vocês estão escutando o passarinho lá A gente já tinha gravações de Dos passarinhos Dos passarinhos A gente gravando E agora a gente Além de escutar os passarinhos A gente escuta os barquinhos passando Os barcos passando Tem uma piscina aqui Uma coisa que eu vou mexer também Aqui Vai ser na Aqui é uma piscina A ideia dela Que ela vem buscar Que eu vou mexer Na estrutura Dessa caixa d'água A gente vai mexer A estrutura Dessa caixa d'água A gente vai mexer Isso aqui também Vai sair daqui Isso aqui tudo vai sair daqui Gente Vai ser limpo Aqui vai ficar Que a gente já falou É o espaço Pra colocar o nosso material De trabalho De vassouras E nós temos um quintal Aqui O quintal O quintal aqui Gente É frio de manhã É vento De tarde É vento Então É um lugar muito bom Que a gente encontrou Agora pra gente morar Olha ali Olha tem um muro Aqui ela falou Que ela ia fazer Só um cercado de tela Porque ela não quer Perder essa paisagem Gente Vou tentar mostrar Perdão Olha o rio Deixa eu tentar mostrar O rio Lá Vocês estão vendo Aquele clarão lá Tudo é o rio O rio Jari E ele já falou Que tem um caminhozinho Que desce Ele fez até uma ilhazinha Lá embaixo Qualquer dia Quando a gente já tiver Instalado aqui A gente vai descer lá Pra mostrar mais de perto Pra vocês E olha gente Eu tô feliz Eu tô encantada Então é isso Queria compartilhar com vocês Essa alegria Espero que daqui em diante Vocês continuem aqui Acompanhando a gente Deus abençoe Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui